E aí, meus amores! Gatos e gato da Nelly! E hoje eu vim com um vídeo, tá? Pra contar a vocês o que foi que eu fiz no cabelo essa semana, né? E o que foi que eu fiz com esse cabelo essa semana? Bom, meu cabelo estava com a cor de ferrugem, tava meio marrom, mas com uma cor de ferrugem que estava me incomodando muito. Como já tem dois meses que eu pintei de preto, então eu deixei ele desbotar bem pra poder vir pintar o cabelo. E a tinta que eu usei, eu não quis usar a tinta que eu já tô acostumada, habituada a usar, que é da Maxiton. Porque a Maxiton, ela tá ressecando demais o meu cabelo. Então, eu resolvi testar essa da Colaston, tá? Da Vela. E esse aqui eu comprei o castanho médio 40. Certo, meninas? Alguém me perguntou, Lili, mas você não vai mais ficar loira? Vai continuar morena? Não é isso, gente. Como eu tava tirando o inê do cabelo, certo? E acabou que o comprimento do meu cabelo até as pontas ficaram muito detonados por causa do descolante que eu tava usando, eu resolvi tratar o cabelo, esperar ele crescer mais, pra poder abrir as luzes do jeito que eu quero. Que não é aquelas luzes em todo o cabelo. É só um pouco mesmo poder dar aquele... aquela luminosidade no cabelo e ficar da cor que eu quero que é umas luzes brancas. Certo? Então, por isso que eu pintei o meu cabelo de preso, poder tratar o cabelo e detonar novamente, né? Porque mulher é um caso sério. Mulher, ela danifica o cabelo, trata, recupera pra danificar de novo. E isso é toda mulher faz isso, tá? Não tem essa que não faça isso. Então, vamos lá. Eu comprei essa tintura aqui, nunca tinha usado a da Colestom, tá? E eu paguei nela R$15,99, R$16. Eu passei na segunda-feira, certo? E ela é um castanho médio. Como meu cabelo estava aquele marrom, ferrugem, a minha preocupação era que de... se eu aplicasse a Zap, o cabelo ia desbotar. E o que foi que a maluca fez? A maluca pintou o cabelo na segunda-feira e na terça-feira a maluca aplicou a Zap. E o cabelo tá aqui, a gente. Não desbotou. Não desbotou. Antes de mostrar pra vocês o que vinha nela, eu vou dizer algumas coisas dela aqui. Bom, a única coisa que eu não gostei dessa tintura foi porque ela deixou as pontas do meu cabelo, tá? Deixa eu ver. Daqui pra cá, pras pontas, o cabelo ficou poroso, ficou um cabelo um pouco elástico, mas não quebrou, tá, meninas? E nem caiu. O meu cabelo não tá caindo e ele também não tá quebrando, graças, né? Então é sinal que ele tá um cabelo bem hidratado mesmo, sendo que o meu cabelo está como o boi lambeu. Dessa vez, literalmente, o cabelo tá como se fosse o boi lambeu. Cadê? O meu cabelo sumiu. Gente, o cabelo sumiu. Sumiu! E assim, eu passei no cabelo todo, tá? Ele vem com quatro passos. A tintura, que tá aqui, vem uma bisnaga de 55 gramas, tá? Eu esqueci de guardar o oxigenado aqui, vem nele, tá? Mas vem um de 20 volumes, aquele negocinho, tubinho que você passa, tá? Ele vem com esse reativador de cor, tratamento com pigmentos, que é pra você passar depois de 15 dias que você fez a tintura, ou até antes, se quiser. E ele vem com esse tratamento Gloss Intenso, é um condicionador para cabelo, quatro aplicações em uma a cada semana. Então, a cada semana que você for lavar os cabelos, você vai usar esse condicionador, que é um tratamento Gloss Intenso, que vem nele. Gostei dessa pequena, desse pequeno coisa, desse pequeno coisinha aqui. Gente, hidrata muito. Eu não senti ressecamento nos fios, eu achei que o cabelo ficou um pouco mais oleoso, e eu gostei, tá? E esse tratamento aqui é maravilhoso, maravilhoso. Já usei ele, tá bom? Tá guardadinho aqui pra usar. E o bom, ele vem com quatro pares de luva, porque eu não abri isso aqui ainda, mas eu tenho certeza que isso aqui mancha a mão. Então ele vem com quatro pares de luva. Eu não usei ainda, tá? Porque eu não tenho 15 dias, tem só três dias que eu pintei o cabelo e vim gravar pra vocês, né? E aqui. Bom, eu comprei o castanho médio, porque se eu comprar esse castanho escuro ia ficar muito preto, e eu não queria, a intenção era comprar preto azulado. Tem que buzinar? Era comprar preto azulado. Mas, é... Eu fico com medo de eu comprar o preto, e meu cabelo, gente, ele não desbota pro marrom, pro vermelho, ele desbota pro marrom. E quanto mais ele desbota, sendo ainda por causa das luzes, ele vai ficando uma cor de ferrugem. E eu não gosto dessa cor. E eu fico com medo de comprar o preto e o cabelo desbotar e ficar feio. Preferi comprar o castanho médio, porque ia me dar essa cor que tá aqui o cabelo. Quando terminei de pintar o cabelo, eu fiz ponto que meu cabelo tá... Não, minha mãe fez assim, seu cabelo tá preto. Eu fiz, como que meu cabelo tá preto amanhã? Se eu comprei castanho médio, seu cabelo tá preto. Eu, putz... Imagina se eu compasse o preto. Ficar mais preto ainda. Então, a cor... Como eu pintei ele na segunda-feira, tá? E na terça-feira de noite, umas seis horas da tarde, eu resolvi dar a zap, porque já tava num tempo de eu dar a zap. Então, o cabelo tá assim. Espero que dê pra ver nessa... O cabelo tá assim. Tá? Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês verem como é que tá. Pintou bem, eu vou chegar mais perto. Eu tô olhando pro espelho que tá lá na parede. Eu vou chegar mais perto. Pintou bem como que... E a zap desbotou bem pouco o meu cabelo dessa vez. Tá? Então, é sinal que ela não desbota cabelo preto muito assim. Né? Então, eu gostei muito do resultado. Principalmente pelo cabelo não ter desbotado. Certo? E... Eu só vou pintar o meu cabelo agora lá pra... Dezembro. Né? Só se tiver necessidade mesmo, meu cabelo estiver desbotando, estiver feio, é que eu vou pintar novamente. Mas não tem necessidade de eu estar retocando pintura de cabelo todo mês. No meu cabelo, eu não vejo essa necessidade de fazer isso. É... Colaston. Eu gostei dessa tintura. Distruí creme. Gostei muito. Tá? Dela. Tá aprovadíssima. Né? E eu recomendo pra vocês. Não vou dizer a vocês que... Ai, pode usar que ela é compatível com o ENE. Certo? Procure saber do fabricante, mas eu acho que ela não é compatível com o ENE por ela ser uma tintura e não uma... um tonalizante, tá? Mas pra quem usa amônia, progressiva, selante, pode dar tranquilamente que ela é maravilhosa. Agora, pra quem usa o ENE, eu não vou recomendar. Certo? Aí vocês procuram mais a fundo. Então, o post desse vídeo, gente, vai estar lá no blog. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre essa tintura, passa lá no blog e vai estar fotos do cabelo pra vocês, tá? E fotos de tudo que vem dentro dessa caixinha. Certo, meninas? Então é isso. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus. Au revoir. Fui.